Estou passando aqui para dar uma sugestão de filme para vocês. Acabou de estrear lá na Globoplay o filme O Presidente Improvável, com Fernando Henrique Cardoso. Um documentário que traz um pouquinho da história da juventude dele, o que ele passou naquele processo de redemocratização do país até ele chegar a presidente da República. Se não houver vozes que falem, não acontece nada. E a nós só resta falar, né? Para mim, sem dúvida, um dos melhores presidentes que o nosso país já teve. Obrigado.